Presta atenção, olha a coisa bonita. Odete, claramente eu não tô interessado no vestido rosa. Mas por que coisa linda? Ficaria lindo em você, um Barbie urso. Vou levar o Shake & Shock mesmo. Bom, tudo bem. Eu só vou vender o Shake & Shock porque contrariar a Tuca é o meu esporte favorito e infernizar a vida da Glória é o que me mantém viva. Não vai saber que palhaça é dessa aqui? Sete, oito, nove. Tuca, Tuca. Palhaçada é o que você tá fazendo, né? A gente tem que revender o Shake & Shock. Pra quê? Se a KD Milton tem o seu próprio shake, apresento a vocês shake, 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 Milton Shake. Milton Shake. O batidão que te faz descer até o... Que isso, Glória? Tá abrindo concorrência agora, é? Bem a tua cara mesmo, né? Quer processar? O que foi, Odete Regina? Quer roubar o que é meu? Olha, eu não sei o que tá rolando aqui, mas não quero que acabe. Vê essas duas brigando a linha, meu chacra. Joga, aluno.